Olá meus amigos, hoje eu vou limpar aqui essa estrada e mostrar para vocês aqui o nosso trabalho Muito obrigado aí sempre pela atenção de vocês, vou começar o meu trabalho aqui Bom pessoal, vou limpando devagarinho aqui Vejam aqui pessoal, limpando essas moitas de mata aqui Mostrando aqui para vocês Trabalho diário Esse é o nosso dia a dia pessoal Sempre lutando, mostrando aqui o nosso serviço Para você meu amigo, você minha amiga Que nos acompanha Sempre na luta Em busca de dias melhores E a gente aqui está trabalhando Manda o nosso melhor aqui Pando a estrada Pando a estrada Trabalhando aqui pessoal Mostrando O nosso trabalho para vocês Pando a estrada Dando Aquela trabalhada E mostrando aí para vocês O nosso dia a dia pessoal Pando a estrada Pando a estrada Muito mata aqui depois da chuva E a gente vai limpando aqui E a gente vai limpando aqui E mostrar para vocês É pessoal A vida não é fácil não, viu A gente tem que batalhar todo dia Aí a gente vai arrumar o dinheirinho A gente tem que trabalhar todos os dias Para arrumar aquele dinheirinho Para arrumar aquele dinheirinho das compras As mercadorias que precisam E a gente vai me dar a ver E a gente vai virar o dinheirinho do que a gente vai fazer bom pessoal limpando aqui da nossa geral a gente tá fazendo nosso serviço aqui mostrando nosso dia a dia dando o nosso melhor aqui do nosso serviço E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá.